E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui pra mais um vídeo das promessas para o modo carreira, fechou? Bom, eu já postei aí um vídeo dos goleiros e um vídeo dos laterais Agora vamos aqui para os melhores zagueiros, promessa para o seu modo carreira do FIFA 19, fechou? Bom cara, bem importante, se você curte essa série aqui, deixa o seu like, fechou? Se inscreve no canal, manda para os amigos, manda nos grupos de modo carreira e essas coisas E também me segue nas redes sociais Lembrando aí, ativa o sininho quando você for se inscrever para não perder as notificações dos vídeos do canal Lembrando, comentem aí nos comentários se vocês já usaram eles no seu modo carreira em algum FIFA Ou se vocês vão comprar após esse vídeo, né? Bora aqui para os zagueiros Galera, começando pelo zagueirão português, é o Diogo Leite, zagueiro do Porto, né? Do UFC Porto Ele começa com 74 de overall e pode chegar a 87, mano, aumentando aí 13 de overall E ele tem 19 anos apenas, fechou? Tem 19 anos apenas e é o zagueirão do Porto, Diogo Leite Agora um zagueiro francês, galera, um francês da liga francesa, é o zagueiro do Bordeaux O nome dele é Condé Condé, ele tem 73 de overall e pode chegar a 86, aumentando no 13 de overall Lembrando, né? Naquela faixa, eu sempre pego caras de 15 a 23 anos E o overall no máximo 74 E o potencial, né? O que ele pode chegar no mínimo 84 ou 85, dependendo da posição, fechou? E sempre sai em 5 aqui Então esse vídeo vai ser 5 zagueiros também Eu não sei por que sempre sai 5, né? Eu conheci essa maluca Mas enfim, ele é do Girondis Bordeaux Ele é o Condé 73 até 86 O próximo, galera, é outro francês, hein? É outro francês E ele não joga só de zagueiro, não Ele joga também de volante Ele é o Camará, né? O Boubacar Camará Ele joga no Olympique de Marseille E começa com 72 de overall E pode chegar a 88, mano 88, velho, você é louco Pode aumentar aí 16 de overall Ele tem 18 anos, é um cara muito promessa E, mano, a França, a Itália Esses países assim, mano A zaga, mano, praticamente ali se você for Diminuir ou potenciar um pouquinho Só vai ter francês, inglês Alguns portugueses, mano Os caras dominam E como eu disse Italiano, francês, português Agora temos o Bastoni Não, já falei dele, o Alessandro Bastoni No FIFA 18, né? Eu faço uma série aqui no canal, galera De top 10 promessas de cada país, né? E aí o Bastoni é um dos que mais evoluem aí Italiano, né? É o Alessandro Bastoni Ele sempre tá emprestado, né? Ele pertence à Inter de Milão Mas tava emprestado pro Atalanta, se não me engano Agora foi emprestado pro promovido Parma E ele começa com 67 de overall Pode chegar a 87, aumentando 20 de overall, mano 20 Ele tem aí 19 anos E, mano, como eu falei Emprestado da Inter Mas, mano É um ótimo zagueiro O cara tem muito potencial Faz uns 2, 3 tifas já O último, galera É o Ampadu Vocês conhecem já, né? Quem joga o time de team Quem tá mais ligado aí No futebol inglês Mas, especificamente No Chelsea Temos aí O Ampadu, né? O Ethan Ampadu Ele é zagueiro Joga de zagueiro E volante Ele é que tem aquele cabelão, né? E ele tem 17 anos Pode chegar a ser... Aliás Bugou, calma Ele começa com o 65 Pode chegar a 86 Aumentando aí, mano Só Tranquilo Ele aumenta pouco, eu acho Aumenta Só 21 de overall, né? De boa Aí o Ampadu Tem até uma cartinha dele Nos screens, né? Do Halloween No Ultimate Team Então, zagueiro Volante 17 anos 65 de overall Pode chegar a 86 Aumentando a 21 Zagueirão do Chelsea, né? E é isso aí, galera Esses aí foram os 5 zagueiros Que mais evoluem aí De acordo com os filtros Que eu faço Que eu já falei pra vocês aí No começo do vídeo Fechou? E vocês também já sabem Galera Mandem pros amigos Por favor, galera Por favor Pra me motivar aí No canal Fechou? Mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Que é bem importante Deixa o like Senão o YouTube Não vai mandar o vídeo pra vocês Beleza? E eu acho que é isso Minhas redes sociais aí embaixo Aí embaixo não Na tela E também aí embaixo na descrição, né? E é isso aí Comenta aí se você já usou Algum desses caras Ou se você vai usar agora com esse vídeo Fechou? Bom, eu acho que é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Falou!